Galera, poupança vale a pena? Vale a pena guardar o dinheiro naquela famosa caderneta de poupança que nossa mãe, nossa avó faz isso há muito tempo, né? Fazer aquela poupança pra faculdade e tudo mais, isso realmente vale a pena? É uma forma de investimento ou será que não? Vamos descobrir isso. Traz a vinheta. Fala, galera! Beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, a gente tem um assunto polêmico pra tratar. Poupança, será que vale a pena? Ou será que não? Galera, poupança já foi um investimento há muito tempo e a gente tá aqui pra debater se vale a pena continuar nela ou não. Antes disso, essa é a nossa nova série. Tá começando hoje, galera. O primeiro vídeo da nossa série Investimentos Essenciais. Então, acompanha o canal, se inscreve aí pra você não perder esses próximos vídeos, likeia pra ajudar na divulgação e comenta aí embaixo o que você acha da poupança, se é bom, se não é, se você usa ou não. Mas vamos lá, galera. Vamos resumir o vídeo? Poupança não vale a pena. Acabou. Tô zoando, galera. Calma, calma, calma. Vamos explicar por quê? Vamos entender por que poupança não vale a pena. Hoje, mesmo com a taxa Selic batendo lá seus 2,75%, a poupança ainda não vale a pena. A poupança hoje, segundo informações que obtivemos, diretamente do Banco Central, que a gente ligou pra lá pra perguntar, é claro, a poupança rende cerca de 1,92% ao ano. Isso quer dizer que se você colocar lá 100 reais e deixar na poupança, em um ano você ganhou 1,92%. Se você colocar 1.000 reais em um ano, você ganha 11,92%. Eu acho que é um investimento que faz todo sentido, né? Você pega 1.000 reais seu, coloca na poupança, e daqui a um ano você paga, sei lá, o Amazon Prime. Cara, não faz sentido nenhum. Existem pelo menos uns mil investimentos melhores do que a poupança. Se você tem o seu dinheiro na poupança, acompanha essa série. A gente vai te dar dicas muito melhores, sem risco, tá, galera? Sem risco pra você investir o seu dinheiro em lugares muito melhores. Cara, só esses bancos digitais já têm um rendimento maior do que o da poupança, que normalmente eles estão baseados no CDB ou no CDI, que usam 100% da taxa Selic. Tem banco hoje que tá dando 200% da taxa Selic de rendimento ao ano. Cara, sabe o que é isso? 5,5% de rendimento ao ano. Cara, já é quase 3 vezes o rendimento da poupança. Então, não vale a pena deixar lá. Essa galera que guarda dinheiro na poupança da Caixa, poupança do Itaú, do Bradesco, sei lá, não vale a pena, galera. Pelo amor de Deus. Então, tirem o seu dinheiro de lá urgentemente. E semana que vem, acompanhem o próximo vídeo, porque já vai vir uma dica bombástica pra vocês mudarem o rendimento de vocês absurdamente. É absurdamente mesmo, sem correr risco nenhum. Beleza? Então, se inscreve no canal pra não perder essa ótima dica. Likei o vídeo demais. E comenta aí embaixo o que vocês acham da poupança. Valeu!